Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% pra você. Hoje você vai aprender a não meter os pés pelas mãos, ver os cuidados que se deve ter com elas e como a limpeza evita doenças como o dermatite. Essa parte do corpo é uma verdadeira máquina. Faz manobras, funciona como uma pinça e ainda tem uma precisão incrível. Mas as mãos não são peças. Se elas se machucam, não tem troca. E depois, não adianta chorar pelo leite derramado. Pode até parecer bobagem, mas os ferimentos nas mãos representam um terço dos acidentes de trabalho. Então, se liga nas dobradiças e nos locais com perigo de esmagamento. Se faltar atenção, eles podem ser traiçoeiros. Vai levantar ou movimentar objetos? Luvas de segurança já. A mesma coisa vale na hora de mexer com pregos, caco de vidro ou material cortante. Dar um jeito nas pontas para evitar ferimentos ou machucados também é uma boa. Vai precisar tirar a proteção de alguma máquina? Depois, coloque tudo de volta no lugar. Na hora de carregar um objeto, dê uma olhadinha na largura das portas e dos corredores. Se for colocá-lo no chão, peça uma ajuda ao colega. Assim, o risco de ter alguma parte do corpo prensada fica bem menor. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O ditado serve literalmente para os casados. Isso porque a aliança pode prender nos equipamentos durante o trabalho. Numa dessas, o acidentado corre até risco de amputação. Se estiver sujo de óleo ou graxa, nada de pegar peças, hein? E ó, as polias e correntes precisam ser cobertas. Elas beliscam que é uma beleza. Você já ouviu falar em dermatite? Calma, não é palavrão. Isso é uma doença que deixa a pele inflamada. E adivinha por quê? Falta de proteção. Para fugir desse problema, é preciso usar luvas impermeáveis e cremes protetores. A doença também é causada por alergia. A irritação pode vir do contato com produtos químicos. Agora, se vier de materiais ácidos, resinas e cimento, a coisa pode ficar feia. Então já sabe, esses produtos não podem nem triscar em você. Para prevenir, lave as mãos sempre com água e sabão. A pele é a primeira defesa contra germes e bactérias. Ou seja, qualquer lesão, por menor que seja, precisa de tratamento de primeiros socorros. Hoje você viu, acidente com as mãos não é brincadeira. Cuidados como usar luvas ajudam a fugir de machucados. Mas para garantir a segurança, é preciso dobrar pontas de cabos e tirar os anéis. Lembre-se de cobrir as polias e correntes para não levar beliscão. Vai trabalhar com substâncias químicas ou oleosas? Luvas impermeáveis e cremes protetores já! E xodermatite. Para espantar os germes, lave as mãos com água e sabão. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 100% pra você.